MC PN na voz, DJ Curvina, é o Complexo, é a Penha, é a Selva do Usso, é a Selva do Usso Vem pra Selva do Usso, vem pra Selva do Usso, tu quer os menor que trafica, os menor que rouba tudo Vem pra Selva do Usso, tu quer os menor que trafica, os menor que rouba tudo De glock nova na cintura, o fiel machuca ela Ela tava se achando, mas se perdeu na selva É a selva do uso, é a selva do uso Vem pra selva do uso, vem pra selva do uso O paizão te taca tudo, cachorrão te taca tudo Tava toda se achando, mas se perdeu a selva do uso O rato te taca tudo, o lenda te taca tudo Tava toda se achando, mas se perdeu a selva do uso O rato te taca tudo, o perna te taca tudo Juni Playboy te taca tudo, Ronaldinho te taca tudo Tava toda se achando, mas se perdeu a selva do uso É a selva do uso, é a selva do uso Vem pra selva do uso, vem pra selva do uso Tu quer os menor que trafica, os menor que rouba tudo Vem pra selva do uso, vem pra selva do uso Tu quer os menor que trafica, os menor que rouba tudo Digo aqui nova na cintura, o fiel machuca ela Ela tava se achando, mas se perdeu na selva É a selva do uso, é a selva do uso Vem pra selva do uso, vem pra selva do uso O paizão te taca tudo, cachorrão te taca tudo Tava toda se achando, mas se perdeu a selva do uso E a hora de outubro é POSTOS